Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal galera, e no vídeo de hoje pessoal quero mostrar pra vocês um lugar muito bacana Antes de mais nada, essa aqui é a Rodovia dos Bandeirantes Cruzamento com a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi pessoal Isso mesmo, pra lá galera, a gente vai pra Piracicaba Eu sempre passo aqui, sentido Piracicaba né, tô sempre por aqui E toda vez que eu passo aqui, olhando pra minha esquerda, eu vejo uma chaminé né Uma pontinha de chaminé lá embaixo E eu sempre tive vontade de vir filmar galera E hoje chegou o dia de eu mostrar pra vocês que lugar bacana é esse aqui E como esse lugar me surpreendeu Esse lugar realmente me surpreendeu E fique aí até o final que tenho certeza que vocês vão gostar pessoal Vamos continuar que eu vou passar por aqui ó Pessoal, como eu tava dizendo, aqui tem uns fios aqui embaixo Passar aqui, aí, passar por aqui, aqui é uma plantação né, parece uma plantação Isso, como eu tava dizendo pessoal, isso aqui é a Fazenda Galvão O nome dessa fazenda, então a Fazenda Galvão E a usina, o nome da usina chama-se Usina Galvão também né Pelo menos é conhecida aqui como Usina Galvão Então vamos continuar por aqui ó Passar aqui, tem um fio aqui, um fio aqui em cima, tomar cuidado Opa, opa, tem um fio aqui na minha frente, aqui ó Quase eu não vejo esse fio ó Olha isso, ia passar direto Vamos passar aqui, entrar aqui nessa estradinha Vamos virar aqui à esquerda, aqui na estradinha Tomar cuidado aqui, só tomar cuidado pra não vir carro aqui né É difícil, carro aqui é difícil Mas olha que imagem bacana galera Olha que imagem Você vê a estradinha, opa, opa Passar pertinho aqui da folha Você vê a estradinha e essas árvores fechando cara Realmente é uma imagem muito legal Eu adoro esse tipo de estradinha assim Que as árvores fecham dos dois lados né cara Muito bacana, vamos continuar aqui Opa, deu uma perca de sinal aqui Vamos continuar Bom galera, como eu tava dizendo pra você Esse lugar pessoal, é um roteiro muito visitado por ciclistas né E mais pra frente, no meio do voo Eu vou mostrar aí pra vocês o motivo Então espera aí que vocês vão ver Por que que os ciclistas costumam vir aqui nesse local galera Por que que eles vêm? Vem uma turma, o pessoal se reúne aí Aqui de Santa Bárbara do Oeste Piracicaba Mas eu vou falar pra vocês Tem muita gente também que não conhece esse lugar Não conhece Realmente é um lugar muito bonito Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês Um lugar realmente que vale a pena vir conhecer Vamos continuar aqui ó Além né, da estrutura que eu vou mostrar pra vocês Que é a estrutura da usina Que é antiga Esse lugar aqui, vou falar pra vocês É realmente top Passar aqui Aqui ó Você pode ver aqui embaixo Aqui tem uma Uma plantação Mas tá meio estranha né Tá meio acabada essa plantação Parece que não tá plantando nada ainda Parece que tem mais marrom do que verde nisso aqui Ó, tem uma estradinha aqui Não, vamos direto Vamos seguir aqui ó Ó, tô vendo uma moita ali Vamos passar por aqui Vamos passar pertinho dessa moita aqui ó Tem umas árvorezinhas aqui E passar Opa, opa Fazendo cócega no pé aqui ó Olha isso galera Que bacana pessoal Olha só Que legal isso aqui meu Meu Eu nunca ia imaginar Que ia ter um lago Aqui no meio Aqui dessa estrutura Dessas fazendas Porque quando você vem pra cá Você passa de carro Você não vê esse lago As árvores em volta Realmente cobre Então você acaba não tendo Esse visual que a gente tá tendo aqui Com o drone cara Realmente só o drone mesmo Pra proporcionar né E esse tipo de voo exploratório Proporciona isso galera Opa, passa aqui ó Entre as árvores O passarinho passou aqui pertinho Aqui ó Olha lá Tá vendo ali embaixo Eu tenho uma rede ali No terraço Olha que bacana Uma piscina aqui do lado esquerdo Aqui embaixo Deve ser a fazenda Galvão É isso mesmo Aqui a fazenda Do meu lado esquerdo Ainda assim a gente vê Mais um lago né Passar por aqui Pelas árvores Realmente parece Que a gente tá assim Sobrando um tapete verde né Que a pessoal Pera aí Perdi o sinal aqui Subi um pouquinho Aí Opa Perdi de novo Subi mais um pouco Aí Perdi o sinal Começou a granular a imagem né Então já tem que Ficar tranquilo aqui ó Aqui embaixo Aqui tem três casinhas Aqui é três casas Tudo coberto pelo mato Estranho né Cara eu tô meio perdido aqui Deixa eu ver Ah tá Olha aí Não tem como se perder aqui né A chaminé denuncia Não tem jeito Não tem como errar É só seguir a chaminé galera Vamos descer por aqui ó Tá vendo aqui Aqui tem uma ruazinha de terra também Tem mais um galpãozinho aqui embaixo Né Ali na frente as lagoas E aqui pessoal É isso aqui Aqui galera É onde segue Onde o pessoal passa de bike Geralmente que vem de bike Então aqui passa muito carro Aqui tem Tem muitas casas aqui Pela vizinhança né E o pessoal Vem de bike aqui Pessoal Eles vêm de bike Pra Eu vou mostrar o local Que eles geralmente vêm Vocês vão amar Olha o carrinho passando Aqui embaixo Vamos continuar Olha que bonita Essa estrutura Meu Eu adoro Adoro realmente Estruturas antigas Não sei porquê Mas eu adoro filmar Esse tipo de estrutura Olha que bacana Olha várias árvores lá embaixo Né Você vê que nasce A vegetação Nasce em tudo quanto é lugar Né galera Vamos virar aqui E os telhados Tudo sem telhado O povo Primeira coisa que faz Nesse tipo de construção É tirar os telhados Tirar os telhados Eles pra usar na casa deles Usem tudo quanto é tipo de coisa Depois Então o telhado Eles conseguem reaproveitar Então por isso que você vê Até que esse aqui tem Você vê que esses galpões aqui Não foi tirado Então foi tirado Só de um ou de outro Mas a maioria Tá vendo Tudo tranquilo Virar aqui Esse aqui mesmo Os telhados Assim certinho Eles não mexerem em nada Tá vendo E ali aí galera A chaminé Vamos botar a chaminé lá Mostrar pra vocês a chaminé Adoro filmar a chaminé Sempre que eu vejo uma Me atrai Chegar em cima da chaminé Pra mostrar Vamos lá Vamos subir Vamos subir aqui Muito legal Olha só que muito bonito Olha pessoal Tá vendo aquele laguinho Lá embaixo Lá A direita da chaminé Lagoa azul Fica de olho Fica de olho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Olha que bacana Olha só o laguinho lá no fundo Realmente um lago muito lindo Galera Vamos continuar aqui Olha só Que bonito pessoal Você vê a estrutura aqui da chaminé Tem essa escadinha Uma escadinha Pra descer por aí Vou falar pra vocês É realmente loucura Quem fazia isso antigamente Descer Subir por aí Pra poder Pra poder fazer reforma Alguma coisa assim Mas realmente É uma estrutura assim Muito legal Tá vendo Tudo rachado Você vê as partes assadas Até que essa chaminé Aqui não tá Tão ruim Eu já peguei algumas chaminé Já filmei algumas chaminé Realmente Bem destruída Na parte de cima Vou passar aqui Agora eu quero mostrar pra vocês Aqui galera Olha a paisagem Bandeirantes ali Rodovia dos Bandeirantes Ali por onde a gente veio Ali o lago E agora pessoal Eu vou mostrar umas fotos Pra vocês Do local De um local muito bacana É um ponto turístico Aqui da região Que algumas pessoas conhecem Outras não Que ali Tá vendo aquela vegetação Aquelas árvores ali É cercada por um lago É o Lago Azul Galera Olha as fotos Olha só Que legal que é esse lugar Pessoal Olha o pessoal Coloca uma corda Pra mergulhar Então os ciclistas Vem Às vezes Vem Vem a manhã toda Passeando de bike E chega num local desse Naquele calor Já pensou? Olha isso Olha que imagem linda Pessoal Fala pra mim Se não vale a pena Vim conhecer esse local Muito bacana Lago Azul Aqui em Santa Bárbara do Oeste Bem próximo A Piracicaba Realmente é um lugar Muito bacana Não deu pra filmar lá Pelo local onde eu estou Filmando pessoal Não consegui chegar até A Lago Azul Até porque Eu teria que filmar do alto E do alto Pra mim Eu gosto de chegar perto Pra mostrar pra vocês Realmente o detalhe Pessoal Então vamos continuar aqui Vamos embora Ó Aqui na minha direita Tem uns coqueiros Então cuidado Aqui é a É a fazenda Galvão Né Mas eu quero mostrar pra vocês A estrutura aqui Da Aqui a estrutura Que é a minha esquerda Tem um Tem um barracão Aqui na minha direita Na minha frente Ali tem uns lagos Que nós já passamos Por cima deles Né E aqui galera Olha só que bacana Olha só Então aqui você A gente vê a estrutura Com melhores detalhes Né Você vê os tijolinhos Tudo bonitinho Assim ó Olha só Vamos ver Vamos descer aqui Nesses buracos Aqui pra ver Vamos chegar mais pertinho Do buraco Descer aí ó Olha só que legal galera Parece um olho mágico Né Muito bacana Continuo aqui Vou mostrar mais a outra parte Vou mostrar a parte de cá Essa parte aqui ó Bom pessoal Eu pesquisei na internet A respeito dessa Dessa usina Não achei muita coisa Né Falando sobre ela Então realmente Só o nome dela Que é a usina Galvão Que fica aqui na Na fazenda Galvão Aí você vê que realmente É ter uma estrada Que passa por aqui E que leva A um paraíso daquele Que vocês acabaram de ver Cara Levam vocês a um paraíso Daquele ali Que eu vou falar pra vocês O lugar realmente É lindo Vale a pena vir conhecer Vou passar aqui Tem uns fios aqui embaixo Aqui tem uma Tem um defletor Aqui na minha esquerda Aqui ó Vendo realmente Todos os detalhes Aqui pessoal E passar aqui ó Em cima aqui Dessas árvores Olha só Que bacana Essa imagem pessoal Passando aqui Pelas árvores Aqui ó Não parece um tapete Tapete verde Olha só Fazendo cócega No pé aqui Passando bem pertinho Olha que bacana Galera Muito top Eu adoro realmente O FPV realmente Me deixa cada vez mais Apaixonado A ideia Eu estou sentadinho Na minha cadeira Mas estou aqui ó Voando Levando meu drone Para onde eu quero Então eu estou sentadinho E levando ele para frente Estou levando ele para frente Realmente apaixonante Você que voa com drone Que nunca voa com FPV Vale muito a pena você tentar E quem nunca voa de drone Eu vou falar para vocês É realmente É algo muito bacana Vocês vão ver Onde eu estou Daqui a pouquinho Vocês vão ver Onde eu estou E como que eu estou fazendo Esse voo Vocês vão ver Que estão curiosos Então espera aí Que vocês vão ver Onde eu estou E como que eu estou Fazendo esse voo Galera Vou passar por aqui Aí Olha meu Que bonita a imagem Você realmente Passando na estradinha Eu tenho o último O penúltimo voo Que eu fiz Eu fiz um voo Na estradinha Vou deixar um cardzinho Aqui em cima Para mostrar para vocês Um cardzinho Do voo lá em Pirapora De Bom Jesus Eu desci o morro Da Romaria Lá em Pirapora De Bom Jesus Então vale muito a pena Depois que vocês assistirem Esse vídeo Dá uma passada lá Que tenho certeza Que vocês vão gostar Galera Vamos continuar Vamos embora Olha só isso aqui Pessoal Bom Sempre tive vontade De voar De correr Vamos ver se a gente Corre aqui Rapidinho Vamos ver se a gente Dá uma velocidade Aqui Vamos embora Vamos continuar aqui Bem baixinho Olha só cara Que legal Vou botar modo esporte agora Aí Olha só Pessoal Que louco Cara Realmente A gente vê o chão Passando rápido Meu Mas a pista Acabou muito rápido A hora que eu comecei A correr Já acabou a pista Aí não dá Não dá Realmente muito rápido Vamos passar por aqui Estou vendo Essa fresta Entre as árvores Do outro lado Lá está a rodovia Dos bandeirantes A gente vê Lá para lá Tem outra empresa Aqui tem várias empresas Conforme você passa A rodovia Você vê várias empresas Assim Esse tipo de empresa Meio que Antiga Que vale a pena Fazer um vouzinho Para mostrar Pessoal Vamos continuar aqui Passar entre as árvores Vamos direto Vamos embora Opa Meu Olha isso Tem uns fios Aqui na minha frente Eu só fui perceber Os fios Por causa do poste Senão eu tinha passado Eu tinha entrado No meio do fio Ali Não dá para ver o fio A luz bate Na câmera do drone Você acaba não tendo A visão total Eu realmente Foi pura sorte Agora de não ter batido No fio Galera Vamos continuar Vamos embora Bora por aqui Do meu lado esquerdo As árvores E aqui aquela plantação Só que é estranho Estou estranhando Essa plantação Que realmente Você vê que É uma plantação Mas não está Aquela plantação Bonita Parece que está Seco Que secou A plantação inteira Lá embaixo Tem a chaminé Está vendo E eu estou Seguindo aqui Vocês vão ver Agora daqui a pouco Onde eu estou Fique aí Que vocês vão ver E pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Que são meus inscritos Que estão sempre Assistindo meus vídeos Sempre comentando Muito obrigado E meu Deixa um like aí Isso é muito importante Para a gente Deixa um like mesmo Não esqueça Porque muita gente esquece Eu mesmo Às vezes eu assisto vídeo E eu acabo esquecendo De deixar um like Mas ultimamente Eu estou tentando Toda vez que eu gosto Do vídeo Eu vou lá e aperto um like Então deixa aí galera Deixa um like aí Se você gostou Se você que não gostou Não tem problema nenhum Pode deixar um dislike Sem problema algum Galera O importante é você Estar sempre aí Ou deixando um like Ou deixando um dislike Mas estar sempre aí Com a gente E vendo os videozinhos Vocês ainda que não são inscritos E querem receber Um vídeo de FPV Como esse aqui Que vocês estão vendo Em lugares diferentes Eu sempre estou viajando Indo para lugares diferentes Para poder mostrar para vocês Esse tipo de lugar Galera Esse tipo de voo Eu adoro fazer E pessoal O próximo vídeo Vocês não podem perder Galera O próximo vídeo Vai ser top É um lugar muito especial Que eu fui visitar E vocês vão adorar Galera Eu estou aqui Com meu carro Está vendo Eu estava o tempo todo Fazendo voo daqui Com esse óculos Com o óculos Está eu A Cristina ali Estou aqui com meu carro No sossego E nós fizemos esse passeio Eu aqui Quietinho Com o óculos Galera Muito obrigado Até agora Por ter assistido até agora Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau